O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais uma coisa, mais uma coisa! Já vou a mesma cena que eu estou ficando em mal. Agora é 10 euros, caralho! Vai, vai, vai! Choca! Choca! Olha isso aqui. É o Zecalandia, caralho! Zecalandia! Zecalandia é o que é só uma boa! Hein? Zecalandia. Nada. Ei, ei, ei! É o Zecalandia! E aí, vai para a segunda pessoa! Ei, meia mais mais! Caralho, vai para a segunda pessoa! Caralho, vai para a segunda pessoa! Não, está mais! Não, 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 não! Pessoal, estamos aqui numa sueca. Tu, 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 tu. Jogging! Jogging! Estou postreit? E não foi que era o que isso? Falhou. Oh! Mais anual. Mais amiguinhos, caralho! Barraço. Já virou aquela música do Tumum? Ya, 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 sabes como é que é? Esse puto não se chama André, chama... Hello. Ah, é flip.